Oi, gente! Eu sou a Tata e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Love Drama, o programa que veio te mostrar que uma mulher sábia, meus amigos, faz milagre com uma foto. E hoje não temos uma Love Drama, hoje nós temos uma edição masculina. Tô pela terceira vez aí fazendo a parada agora do outro lado, né? Quem tá escolhendo, quem vai escolher, quem vai beijar. E é isso, é isso agora. É a nossa vez aí, Tata. Você já me ajudou, né? Não vou nem falar que você vai me ajudar porque você já me ajudou. Então, tamo junto. Love Drama. Então deixa eu chamar ele, vem, Yung. E aí? O que é esse copinho aí? Ah, gelada que a produção apoiou. Produção, ó, inclusive, deixa eu falar. Sim, vou falar. A produção da Tata tá de parabéns aí, ó. Melhor produção do YouTube disparado. Então, Love Drama, gente, aí, ó. Aí, ó. Então, pensa nessa figura. Vocês estão preparados pra essa episódio? Ah, então tá. Bom que sim. Agora é o momento, né, de fazer diferente, né? Yung, seguinte, deixa eu te explicar a dinâmica. Yung vai sentar aqui, gente, um banquinho. A gente vai dar um celular na mão dele. E as meninas, as meninas vão pegar e vão mandar fotinhos. Fotinhos de partes aleatórias do corpo que a minha produção separou. Gosto muito. E aí tu vai analisando. A melhor produção do YouTube separou. Yung vai analisar as fotos e a cada etapa ele vai eliminando uma. Eliminou a menina, vem, passa na frente dele pra ele conhecer a menina pra tu ver o que que tu perdeu, entendeu? Aham, eu estou calibrado e vou fazer a melhor escolha da noite desse programa. Então tá, então vamos lá? Tá pronto? Estamos. Prontíssimo? Nós estamos prontos. Tá pronto pra receber fotos sempre? Sempre? Sempre. Mandei nudes. Não, mentira, não pode falar isso. Mandei nudes. 100 minutos. Como não pode falar? 100 minutos. Fique à vontade aí, gente. Arroba Yung... Eu não vou nem atrapalhar aqui o papo de vocês com ele, então é isso. Falou! Vai saber, né filha? Tem alguém que não gosta de desistir, celulite? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Peraí que eu vou tirar a roupa. Primeiro você vai ver as boquinhas das meninas. Aí aqui ó, vão ser quatro boquinhas. E tu vai escolher uma pra eliminar, tá bom? Ah, que nervoso que tá me dando. Vamos lá, gente. Mentaliza, mentaliza aí pra eu fazer a escolha certa, pra eu dar um beijão nesse YouTube aí. Deixa aqui nos comentários. Exatamente. O que vocês acham que combina mais com o Yung, hein? Lábios finos. Lábios finos, é... Eu tenho lábios mais carnudos, né? Esses lábios aqui sonam meio fininhos. Percinzinho, eu gosto muito de pincinzinho, inclusive. Isso aqui me chama muita atenção. Percinzinho, eu gosto muito. Hum, de novo, um boquinha menorzinha. Pela boca é difícil de julgar as coisas, né, gente? Nossa, gente. Ai, que ousada! Linguinha com pincinzinho e tudo. Ai, muito ousada. Hum, eu gosto de uma ousadia. Eu tenho que eliminar uma, né? Ô, louco. Mano, eu vou eliminar. Ai, que medo de fazer uma escolha ruim. Ai, gente, vocês podem votar também? Vocês botam aí, bota nos comentários, gente. Que boca que eu escolho. Mentira. Gente, pincin. Pô, gente. Sou fascinado por pincin. Pincin é mó da hora. Eu vou eliminar a primeira e espero não me arrepender. Ó, lingão. Ó, a quarta foi com... Ó, lingui. Ela tirou a foto bem assim, ó. Mostrando a lingui e o pincinzinho, lingão. Oi, tudo bom? Bianca, você é a menina do olhar. Você não tem o pincin na língua? Não, não tenho. Tá, mas seu olhar é lindo. Ai, muito obrigada. Dá dica. Mó gato. Rolava, nossa, linda. Achei ela linda, rolava com certeza. Tá. Ô, Jung, agora o olhar, o olhinho. Vai lá, boa sorte. Puta lá, velha. Porque eu quero saber que vocês não conseguem. Aham, mas a gente já consegue conectar o olhinho à boca da pessoinha, tá? Não é bem assim. Puta lá, merda. Olha o verde, negão. Acho que essa daqui é a do pincin na língua, hein? Ai, gente, que nervoso. Não sabia que ia ser tão, assim, emocionante. Menina, você que tem esse olhar aqui, me chama no DM do Insta, pelo amor de Deus. Tomara que ela seja do pincin na língua, cara. Tá, eu vou eliminar a número um. Vou eliminar a número um aqui. Eu sabia que era ela, né? Olha, ela é minha brotherzaça. Minha brotherzaça. Ei, eu cortei tudo aqui. Ela pula. Ó, pra quem não sabe, isso aqui é minha amiga, tá? A Alexa. A gente é muito, muito brother. Então não tem chance a gente ficar, mas eu muito ela. Linda. Maravilhosa. Ela falou que tava vindo. Aí eu encaixei as coisas e... Mas assim, temos mais duas chances. Como assim? Não dou a letra. Tu diz. Eu vi ela assim agora e foi a minha primeira reação. Ah, é tu? Vem cá, vem. Talvez, se eu tivesse essa maldadezinha, não vai não. Mas ela é uma gata. Não, ela é uma linda, né? A Alexa é linda, gente. Meu Deus do céu. Então assim, homem, vou te dar uma dica. Ficou piercing e olhão, certo? Porra, me quebrou. Me quebrou. Eu achei que o piercing e o olhão eram os mesmos, entendeu? Ah, tu achou que era mesmo? Porra, jurei. Eu bem que eu queria o olho verde. Ele já comprou da cabeça dele. Já montei. Realizou. Montei, idealizei muito, assim, ó, grandão. Agora, são duas. Aqui, tu vai escolher qual das duas. Essa aqui, elas escolheram. Era a corinda, tá bom? Ai, que pisada. Ai, que pisadinha, Tata. Eu não esperava isso de você, tá? Isso também passei. Me gostei muito dessa tatuagem na mão, hein? Percinho e olhão. Não dá pra ver nem o piercing, nem o olhão. Só as tatuagens. Mas tudo bem, vamos lá. Ai, que medo. O que eu faço da minha vida agora, senhor? Eu vou ter que decidir o bagulho pela tatuagem. Entenderam? Isso é fora. Ai, cara, que programa da hora. Eu adoro sentir essa emoçãozinha. Isso também passei. Pessoa que tem uma tatuagem na... Não é todo mundo que tem uma tatuagem na palma da mão. Então, essa pessoa aqui é um tanto quanto ousada. Essa é a escolhida. Ai, gente, que linda. Cara, você não tem o piercing na língua, não? Não. Ai, gente, caraca, mano. Mas, mano, seu olhar é lindo, seu olhar é maravilhoso. Sério, eu fico assim, muito em dúvida. Não é o suficiente, né? Poxa. Não, é porque assim, ó, eu fiquei com o maior medo de falar assim, ó, meu Deus, eu vou me arrepender. O que que vai acontecer? O que que não vai? Ai, que medo. É, eu acabei de me arrepender, mas aí, ó, prazerzão, é nóis. Tamo junto. Tchau, tchau. É nóis, hein, cara. Ó, eu me arrependi um pouquinho. Mas eu vou até você volta. Claro. Você vai chamar você volta? Me segue no Instagram, me segue no Instagram. Demorou, demorou. A gente vai conversar com a coisa, eu vou te chamar de volta, hein, cara. Tô arrependidaço. Arrependidaço. Me arrependi, já me arrependi. E aí, gente, vocês acham que vai rolar beijo? Cara, eu tô apostando que sim. Deixa aqui nos comentários o que que você acha. Lembrando que se rolar beijo, rola o prêmio dos nossos parceiros. Pra menina, rola o prêmio da Clínica Essência. Pro Jung, rola o prêmio da Barbeira e a VIP desse C401. E pro casal, rola um prêmio de cinema, Cine System. Ah, não esquece que se você quiser participar, você também pode participar da próxima edição. É só preencher o formulário que eu vou deixar aqui na descrição. Se curtiu esse formato, deixa aquele like, cara. Manda pra um amigo, manda pra aquele seu amigo que gostaria de participar do Love Drama. Hum, que tal? Não esquece, tá bom? Foi isso, então agora eu vou parar de interromper o clima. E vou deixar eles ali, vamos ver se rola beijo ou não. Não esquece de deixar nos comentários, beleza? Beijo! Só desenrola? Demorou. Cara, é você que tem o peixe na língua? Eu tenho. Bato fé, bato fé. Como é que é seu nome? A Cindy. Cindy. E aí, qual é a cidade? Hã? Qual é a cidade? Daqui mesmo. Ah, você é daqui mesmo? Ah, eu também sou daqui. Aham, nascidão aqui e criado aqui. Apesar de não parecer muito. Qual é a tua ideia? 29. 29? Pode escrever, tem 26. Não, tem 25. Deixa eu ver 26 mil. É, aham. É que você é? Aham. Passa, passa, voa, mano. Voa, tipo, voa mesmo, real, assim. Cara, eu sou músico. Sou músico, isso eu faço um som. Aí, é isso aí, né? Isso aí. O peixe na língua ali foi muito legal, muito usado a foto. Gostei. É, mas a do peixe ficou tipo... Eu queria saber, produção, vocês conseguem pedir para a Débora voltar? Pede para ela voltar. Olha quem eu trouxe, gente. Débora. Agora que você não fez a vontade, eu falei que a Débora... Tá, então, cara, eu já me arrependi, já me arrependi. Pai, eu queria que você me dê. Vamos ver esse prêmio, vamos ver esse prêmio, vamos ver esse prêmio. E o prêmio cadê? É, prêmio importante, legal. Muito bom, muito bom, gostei, gostei. Tá cheio de maquiagem. Muito sério. Chegue, Brito. Mas eu não gostei, que eu posso fazer, gente. Mas tá cheio de maquiagem. Tá, deixa pro cinema, deixa pro cinema, deixa pro cinema. É que é assim, gente, tem que ter um reboco pra aparecer, sabe? Tem, mas pior que eu passei maquiagem também. Mas tudo bem, fica pro cinema o resto. Eu falei que ia dar uma boa, não falei pra vocês? Tata, brigadão, ó. Tô todo sujo aqui, eu devo estar todo cheio de maquiagem, mas foi mó da hora. E a gente vai no cinema! Isso mesmo! Vamos, vamos. Eu vou passar menos maquiagem, eu juro.